Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nenê Nossas Coisas. Pessoal, pedi para vocês ir até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo temos a prestação de conta. Quanto que nós gastamos, quanto que entrou, enfim, o que compramos, todas essas coisas, viu? Mas, antes de nós continuar aqui, pessoal, vou falar algumas informações que eu não sabia e acabei descobrindo neste dia da gravação deste vídeo, viu pessoal? Primeiro, teve muita gente perguntando, Nenê, ele não recebe o Auxílio Brasil, aquele auxílio emergencial do governo federal? Recebia, mas a ex-mulher foi embora e levou o seu cartão junto, quer dizer, ele estava cadastrado no cartão da mulher. A mulher foi embora, levou o cartão e ele ficou sem receber nada. Outra informação, pessoal, aquela menina mais velha, essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, que aparece aqui, essa mais velha, essa maior, não é filha dele, de sangue, é filha da mulher que foi embora. Quer dizer, a mulher foi embora, levou o cartão do auxílio, mas não levou a filha. Você entendeu, pessoal? Ela também, essa menina mais velha, o pai dela já é falecido, viu? Então, chegamos lá esse dia, seu José Carlos não estava em casa, porque ele trabalha alugado na roça, ele tinha ido trabalhar na roça alugado. Aí nós gravamos um vídeo ali, já fizemos a terraplanagem, enfim, vocês vão ver no vídeo a seguir. Vamos lá! Essa parte agora é só passar a linha aí, para meter o asco para acabar, né? Olha, vou usar a coisa, é complicado. Estamos aqui, pessoal, no sítio estreito, a casa do seu José Carlos aqui já não existe mais. Pedimos para a máquina vir aqui fazer uma terraplanagem, nos cobrou aí 230 reais, viu? Para vocês estarem sabendo, ela nos cobrou aí 230. Fez a terraplanagem, estamos dependendo agora do pedreiro, de um pedreiro, né? Que entenda para vir fazer a marcação. Feita a marcação, pessoal, colocar o torninho e tal, aí é hora de cavar. Aí qualquer pessoa cava. Mas para marcar tem que ser uma pessoa que entenda. Tem que ter um pedreiro, né? Então é isso aqui, ó. Ela está no chão já, no ponto de fazer a marcação, viu? Aí agora, pessoal, vamos construir ela daqui, mais ou menos. Daqui para lá, viu? Daqui para lá. Porque ela estava muito na frente assim, né? Agora vamos pegar essa parte de um cabecinho, para ficar uma frente ocupada assim. Um espaço na frente da casa, né? Uma casinha do modelo dessa daqui, ó. O modelo dessa daqui está de bom tamanho, cadê? Aqui, ó. Do modelo dessa aqui, viu? Já temos mais um milho de tijolo que nós comprou. Já tinha um milho que nós tínhamos ganhado. Areia, cimento. Enfim, estamos dependendo disso aí mesmo. De um pedreiro para vir marcar. Vamos agora passar lá no rapaz da máquina, que fez essa terraplanagem. Para nós poderíamos estar pagando os 230, viu? O senhor José Carlos está onde? No homem. Lá onde o senhor pedreiro. Ah, está limpando o mato. Limpando o mato. Está trabalhando. Foi onde? Passou o ciclo de milho, segundo e terceiro aqui. Aí tirou esse negócio de ouvir. Aí, oi. Foi para ganhar um desse risco, né? Tem que ganhar, né? É. Para manter as crianças. E lá, ó. Tem que pagar alunos. Tem que ganhar. Lá onde ele está, né? Onde ele está. É. Então ele foi ganhar o dinheirinho dele. É, 40, 50, 40, né? Verdade. É isso aí, cara. Precisamos da sua colaboração. Da sua participação para poder. Nós temos pouco dinheiro, professor. Em seguida, eu vou atualizar quanto que... Depois que vai pagar as horas da máquina, né? E teve mais outras pessoas que mandaram. Aí, em seguida, eu vou atualizar quantos que nós temos, né? Por enquanto, estamos esperando uns pedreiros, né? Que vinha... Que vinha, não. Prometeiro, né? Prometeiro de vir aqui voluntariamente. Dá. Dá uma mão aqui para o Sr. José Carlos. Mas... Se não tiver outro jeito e entrar mais dinheiro, nós podemos trazer um pedreiro para trabalhar... Na diária, como se diz, né? Na diária. Aí sim, aí o negócio anda. Porque voluntário é bom, né? É bom, mas aí... Ela tem que ficar dependendo da disponibilidade da pessoa, né? Porque aí a pessoa trabalha, aí só pode vir no domingo e tal. Então... O negócio não anda, né, pessoal? Precisamos de uma pessoa que fixa, para que possa marcar, que possa fazer a fundação, enfim... Para que a coisa possa andar, né? Então, pessoal, precisamos da sua participação. Porque caso tenha mais doação, nós podemos arrumar o pedreiro, colocar aqui e pagar na diária, né? Aí, aí a coisa anda, né, pessoal? Porque a gente não pode doar muito, mas sempre a gente vai... O que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazendo. Não tem condição financeira, mas pouca alguma coisa que a gente puder ajudar ele, a gente pode ajudar. A gente vamos ajudar. Isso aqui é a irmã dele, pessoal. Como é seu nome? Célia. É dona Célia, irmã do seu José Carlos. E uma coisa, pessoal, que eu não sabia... Eu não sabia no primeiro... Eu gravei o primeiro vídeo, não fiquei sabendo, não estava sabendo. No segundo, também não estava sabendo. E a ex-mulha dele, pessoal, que teve muita gente... Nem ele não recebe auxílio emergencial, auxílio Brasil e tal. A ex-mulha dele levou o cartão embora e ele era cadastrado no... Cadastro dele. No cadastro dela, né? Então, ele não tem como se cadastrar de novo, porque ele já está recadastrado no cadastro dela. E quem está com o cartão recebendo é ela. E tem outra coisa também que eu não sabia, que você vê o que aparece no vídeo aqui. São três filhos, só que um, pessoal, uma filha mais velha não é dele, viu? Não é dele, é só da ex-mulher. A ex-mulher foi embora e deixou a filha com ele. Já pensou isso? Enfim. Ele cria ela desde novinha. Ele cria ela desde novinha, né? Desde novinha, pessoal. Enfim, a mãe foi embora, levou o cartão e ainda deixou a filha. E dele mesmo só é dois. É o casal dele mesmo. Dele só é o casal. O dele mesmo, pessoal, de sangue, é só aqueles dois menores, né? A maiorzinha é da mulher. E, aliás, e o pai dela? Falecido. Aí, o cartão, ele é falecido, o pai da menina. Então, o pai da menina, pessoal, é falecido. Então, veja a sua situação, pessoal. Veja a sua situação. O cara já é carente, falta tudo. Falta tudo. Aí, arrumou uma mulher e tal, já vem com o filho. O pai... Já tem três de outro. Já tem três, né? Sim. Então, ele morava aqui com eles ou não? Era... não. Tem um... um filho cria um menino, a avó cria outra e ele criava a Aline. Sim, pessoal. Então, ele criava a Aline. E aí, o pai de Aline, da maiorzinha, que não é dele, também é falecido. Ele já era necessitado aqui, carente. Pessoa carente, precisava de tudo. Pelo que eu vi, não tinha móvel nenhum, né? Nada. Toda vida ele viveu sobre, assim, um dia de serviço de alugado, de roçado. No limite. No limite, né? Só arrumando pra comer, né? Só arrumando pra comer. Aqui e acolá, as pessoas sempre doavam cesta básica. As crianças dele, toda vida passavam por necessidade. Então, a família, a gente, todos nós somos... não temos recursos financeiros, né? Parece que ele era o mais carente, né? Aí, ele muito carente também. Ele era o mais carente, pessoal. Aí, de repente, além de tudo, além de ser carente, o que tinha na vida dele era essa casinha velha. Que veio abaixo, pessoal. Que veio abaixo. Então, resumindo a situação, pessoal. Aí, a mulher foi embora, levou o cartão e deixou a filha. Deixou a filha e levou o cartão embora e a casa caiu. Poxa, tudo no momento certo. Sol, né? Tudo no momento só, né, pessoal? Pra complicar, né? Acabar de completar a situação. Mas, é isso aí. Ele que é uma pessoa também doente, ele é uma pessoa muito doente. Ele também tem problema, né? Ele tem problema, ele é uma pessoa muito doente. De vez em quando, ele vai trabalhar assim no alugado, mas, de vez em quando, Chega a notícia, ele está desmaiado, eu vou buscar. Tu falou que dá uma corrupção nele e tal, é? É, dá uma corrupção nele. Cai, desmaia, é? Eu levo ele pra um, quando chega lá, ele toma soro, toma injeção, ele tem gasto nervoso. Tem muito problema. Opa! Tem muito problema. Aí, levo ele, toma soro, toma remédio, compra as medicações e ele começa a reagir de novo. E, assim mesmo, ele é uma pessoa muito doente. Muito doente, pessoal. Muito fraco. Debilitado. Debilitado, ele é muito debilitado. Sem recurso. Ele não tem recurso próprio de nada. É, não tem... Felizmente, a família é quase toda assim. Porque meus irmãos, quase todos, nenhum tem emprego. Nenhum tem emprego. Eu trabalho sempre tudo assim. Dia em roça. É tudo em agricultura. São tudo agricultores. Trabalho em roça. Na diária, né? Na diária. Uma diária aqui, uma diária ali. Quando aparece, né? Quando aparece. Quando aparece, pessoal. Então, tudo fica difícil. Imagina você construir uma casa na diária. Cara, não existe. Não existe. Não consegue, pessoal. Não consegue, não. Não consegue, não. Não consegue. Porque você ganha 50 e gasta 60. E gasta 60. É, sempre assim. As coisas tudo muito caro. Três crianças para dar de comida e de tudo, né? Então, pessoal. Um plástico, né? Precisamos da sua ajuda para mudar essa realidade. A realidade aqui é difícil. Mas, com a sua ajuda, chegamos lá, viu, pessoal? Com a sua ajuda, nós passamos pelo atoleiro, viu? Com a participação de todos, vai, como se diz assim, vai melhorar um pouco a situação do seu José Carlos aqui. Tendo a casinha dele, já melhora. Trabalhando no aluguel. Quando aparece um aqui, outro é colar. Ainda tem que pagar alugado. Aliás, trabalhando no alugado. Aqui é uma família dele com um bom coração, uma família com dois sobrinhos do meu esposo que está pagando o aluguel para ele sobreviver. Tem detalhe. Tem que reforçar isso aí, pessoal. Ele está no aluguel, mas se for para pagar do bolso dele, não tem condição, pessoal. É o que seu... É dois sobrinhos do meu esposo que está pagando. Sobrinho do esposo dela, pessoal, que está pagando o aluguel. Então, a situação aqui está melhorando e vai melhorar. Mas, por enquanto, ainda é crítica, viu, pessoal? Ainda é crítica. Mas, já temos alguns materiais. Sexta básica ele ganhou, ou foi? Ganhou, ganhou sexta básica. Sexta básica. Ganhou para as crianças, pessoal. Ganhou uns colchões para as crianças dormirem. Porque eles não tinham nada, pelo que eu vi. As meninas dormiam em cima de um agrado, não é? De um agrado com colchão que já foi doado da vizinha. E, para acabar de completar, caiu por cima tudo, não é? Caiu por cima. A casa caiu por cima do pouco que eles tinham. Aqui não tinha quase nada, pessoal. A situação do seu José Carlos, o resumo da história do seu José Carlos, aliás, é isso aí, pessoal. Já fizemos a terraplanagem. Esperamos sua participação para poder cair mais recursos. E nós... Porque se cair recursos é o que acontece, pessoal. Nós trazemos aqui, ó, um pedreiro, dois pedreiros. E não vamos esperar, não vamos esperar aquela... Porque teve muita gente que prometeu vir voluntário, não foi? Não foi. Ajudar. Mas aí, como eles trabalham tão bem, aí eles só vêm no dia que eles estiverem disponíveis, né? Mais final de semana, né? Mais final de semana. Então, a gente precisa do dinheiro para poder mandar a pessoa vir ficar a semana inteira aqui. Um abraço a todo mundo. E vamos em casa lá. Em casa eu vou falar mais no final do vídeo, viu, pessoal? Eu vou falar mais. Vou pagar o... Vou pagar ali a máquina, pessoal. As horas da máquina. São 230 reais. E vamos ver quanto que entrou e quanto que ainda tem, viu, pessoal? Vamos lá. Teve umas doação, foi de quem? Além de você, doou cem reais. Tem mais a doação de um rapaz, de duas pessoas do verdejante. Aquilo já falou. Já falou. Não, chegou. É outra. Chegou? Tem duzentos reais aí, né? Tem duzentos reais. Teve outra pessoa também que doou. Daniel, que doou cem reais de um verdejante. E outro rapaz, eu não sei se foi homem, se foi mulher, eu sei que veio cem reais junto com os cem reais de Daniel. Uhum. Um verdejante. Aí eu vou doar também cem. Então, vamos lá. Vamos lá para casa lá e lá eu explico melhor como é que está aqui a situação. Quanto que gastamos, quanto que entrou, esse negócio todo, viu? Vamos lá. Pronto, pessoal. Estamos aqui em casa. Vamos agora atualizar as contas de seu José Carlos. Para começar, na última prestação de conta, nós falamos que tinha esse aqui, ó. Mil e oitenta e três. Mil e oitenta e três. Nós finalizamos a prestação de conta dizendo que ele tinha mil e oitenta e três. Foi isso? Aí entrou em contato conosco, Mari. Mari entrou em contato conosco e disse, eu mandei dez reais, não é? Era para ser o Assis. Quer dizer, era para ser o Assis, mas eu tinha colocado aqui para ser o José Carlos. Aí desse mil e oitenta e três, temos que tirar dez reais. Vamos tirar dez reais? Pronto. Tirei dez reais, ficou mil e setenta e três. Mil e setenta e três. Agora nós vamos falar no nome das pessoas que doaram. E no final nós vamos, como se diz assim, descontar os materiais que foram comprados, viu? A hora da máquina, o serviço da máquina lá, né? Que gastou duzentos e trinta. Então vamos lá. Vamos lá. Ou seja, começamos aqui com mil e setenta e três. Mil e setenta e três, lembra? Vamos lá. Marlene Pereira. Vinte reais. Obrigado, Marlene Pereira. Deus abençoe você. Marcos de Osasco. Nosso querido Marcos de Osasco. Estava sumido um pouquinho, mas voltou. Deus abençoe Marcos. Deus abençoe você, né, Marcos? Marcos doou trezentos reais. Vamos somando aí, pessoal. Trezentos reais de Marcos. Francisco. Francisco Assis Moraes. Eu acho que é isso. Francisco Assis Moraes. Vinte reais. Mais vinte reais. Carlos Alberto. Obrigado, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Vinte e cinco reais. Obrigado, Carlos Alberto. Acho que é Carlos Alberto Cortinho, né? Carlos Alberto Cortinho. Vinte reais. Aliás, vinte e cinco. Desculpa. Vinte e cinco reais. Vamos somando aí. Mais vinte e cinco reais. Francisco. Outro Francisco aqui, viu, pessoal? Francisco Aragão. Vinte reais. Obrigado, Francisco Aragão. Vamos virar pra cá, pessoal. Pedro Alves. Pedro Alves. Muito obrigado pelos seus vinte reais. Vai somando aí. Vinte reais. Aí temos aqui. Edilza. Não. É Dilson. É Dilson Luna. Eu ia esquecendo de você, Edilson Luna. Olha. Me atrapalhei aqui. É Dilson Luna, queridão. Aquele abraço, Edilson. Das antigas, né, Dilson? Edilson mandou vinte e cinco reais. Então soma aí. Mais vinte e cinco reais. Aí temos aqui, ó. Luiz de Cubatão. Lá em São Paulo. Litoral de São Paulo. Luiz de Cubatão. Mandou setenta reais. Obrigado, Luiz. Aí temos José Oliveira, que mandou quinze reais. Obrigado, José Oliveira. Temos João Batista. Dez reais. Mais dez reais aí, pessoal. Obrigado, João Batista. José Roberto. Obrigado, José Roberto. Duou cem reais. Olha. Show de bola. Obrigado, José Roberto. Maria Vale. Eu acho que Maria vale, né? Cinco reais. Maria Vale. Cinco reais. Somam mais cinco reais aí, pessoal. Sueli do Velando. Sueli Velando. É isso mesmo. Sueli do Velando. Cem reais. Somam aí mais cem reais, pessoal. Muito obrigado, Sueli. Agora, nosso querido Robinho do Escapamento, que deixou lá com o nosso amigo da Casa Matéria da Constituição, né? Que deixou lá. Robinho deixou cinquenta reais. Obrigado, Robinho. Robinho do Escapamento. Aí vamos falar aqui do nosso querido Valdemir José. É Valdemir mesmo. Valdemir José. Quarenta reais. Somam aí. Mais quarenta reais. Aí, nosso amigo Kiko Álvaro, lá de Santa Catarina. Nosso amigo Kiko. Trezentos reais. Obrigado, Kiko. Aquilo abraço, viu, Kiko? Essa família merece, Kiko. Maria Helena, de São Paulo. Cem reais. Cansou a perna aqui. Obrigado, Maria Helena. Pode somar aí, pessoal. Mais cem reais. Daniel. Ah, Daniel agora. Daniel do Verdejante. Verdejante é aqui em Campinas, viu, pessoal? Daniel do Verdejante. Cem reais. Somar aí. Mais cem reais, pessoal. Vamos somando aí, pessoal. Amigo do... Aí também temos aqui outro amigo do Verdejante, pessoal, também. Verdejante aqui em Campinas. Cem reais também, viu? Mais cem reais. Vai somando aí. Agradecer também a dona Célia, irmã do Carlos. Dona Célia, essa que apareceu no vídeo aí, viu? Essa que apareceu, essa senhorinha. A irmã do Carlos. Ela doou cem reais, viu? Obrigado, dona Célia. E tá organizando, tá recebendo material lá, viu? Tá deixando tudo, digamos assim, atualizado, né? Aí, pessoal, somando tudo, ou seja, os mil e setenta e três, né? Que já tinha, mais esses valores que eu acabei de falar, que são as doações de lá pra cá. Deu um valor, pessoal, aqui, ó. De dois mil, dois mil, seiscentos e treze. Dois mil, seiscentos e treze. Vamos lá, pessoal. Agora, vocês viram aí que eu falei aqui no vídeo. Mostrei aí o tijolo. Mil tijolo, né? Comprou mil tijolo. Vou deixar a notinha aqui, ó. A notinha aqui, ó. Mil tijolo. Ou seja, um milho de tijolo custou seiscentos reais. Aí está a notinha. Aí vamos descontar agora, viu? E a máquina, que eu falei que custou duzentos e trinta reais, né? Então, pessoal, vamos descontar agora? Vamos fazer o abate? Fazer o desconto agora, né? Vamos dar o desconto agora. Vamos lá. Temos aqui dois mil seiscentos e treze, né? Somado as doações e mais o que tinha, né? Deu um valor de dois mil seiscentos e treze. Vamos descontar. Vamos descontar seiscentos. Vamos descontar também duzentos e trinta. Descontando esses dois valores, pessoal, Sobrou um valor de mil setecentos e oitenta e três. Mil setecentos e oitenta e três. Então, resta nesse exato momento mil setecentos e oitenta e três. Vamos pagar um pedreiro. Segunda-feira vamos colocar um pedreiro para fazer a marcação E meter a sola para cavar aquela fundação Para não levantar essa casinha de seu José Carlos, se Deus quiser, pessoal. As crianças merecem. O José Carlos merece. É batalhador. É tanto, pessoal, que ele está criando uma filha que não é dele, né, pessoal? Ele bem que poderia dizer assim, vai-te embora junto para a tua mãe lá, né? Mas não, ele está criando uma filha que não é dele, né? Enfim, trabalha alugado um dia aqui, outro lá, quando tem, né, pessoal? Então, vamos ajudar seu José Carlos, que é muito batalhador, é um homem guerreiro, viu, pessoal? Não tinha nada, o pouco que tinha veio abaixo que foi a casinha. Enfim, não tinha móvel, não tinha nada, está morando de favor. É uma história muito, como se diz assim, muito chocante, pessoal, muito chocante. Ele é um matuto, matuto tímido, pessoal, de poucas palavras, mas tem um coração imenso. É tanto que está criando essa menina que não é nada dele. Ele bem que podia mandar embora para a casa da mãe, né? Mas mesmo assim, ele está criando como filha, né, pessoal? Então, eu vou deixar o pix aqui embaixo, pessoal, na descrição aqui, ó, para vocês entrarem em contato comigo aqui e fazer uma doaçãozinha. Enfim, colaborar com essa obra do seu José Carlos, viu? E qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida, neném, enfim, você falou errado, alguma coisa aí e tal, ou você não falou meu nome, qualquer dúvida, entre em contato conosco e no próximo vídeo nós vamos atualizar as coisas que ficaram para trás, porque às vezes a gente deixa alguma coisinha para trás mesmo, viu? Qualquer dúvida, estamos juntos, viu, pessoal? Estamos aí para esclarecer, viu? Vamos para frente, como se diz a história, que atrás vem gente. Se Deus quiser, vamos levantar essa casinha logo, logo, pessoal. Vamos lá, um abraço a todos vocês, viu? Vamos lá, um abraço a todos vocês.